Haha, super, super, caiu tudo essa merda, super, 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 superstição, vamo lá! Ô Vera, você tem alguma superstição antes de entrar em cena? Alguma mania antes de entrar em cena? Qual é? Eu guardo as coisas nos mesmos lugares da estreia, então a água fica no mesmo lugar, os meus objetos, o cachorro, tudo, eu nunca inverto, se um dia eu troco assim, eu olho e falo, ah, não, não, vou voltar, e volto, porque eu acho que se eu trocar, vai dar alguma coisa errada. Tem, eu agradeço pelo trabalho que eu vou encerrar. Então todo dia você tem que agradecer, antes de entrar em cena? Todos os dias eu agradeço. Ah, entendi, então é essa a sua mania. A maioria dos meus personagens eu procuro ter uma calcinha própria e sutiã também, tipo lingerie. Ah, tipo lingerie pra cada personagem. Pra cada personagem. Mas a lingerie, ela acompanha a época do personagem ou é uma lingerie? Não, é uma básica, sem costura, pra não marcar o figurino. Aí, mais ou menos assim. Aí tem outras coisas, que é, sei lá, é, água, sempre tem que ter água, aí a forma que eu organizo o camarim, das coisas que eu preciso pra cena tem que ser organizada, tudo bonitinho e tudo mais. Antes de começar o espetáculo, me esconder de todo mundo, ficar longe, no escuro, pelo menos durante 3, 4 minutos e esvaziar a cabeça de tudo. Deixar a cabeça limpa. Mas sem ninguém ver, não gosto que ninguém veja. Sozinho, uma coisa é um ritual solo. Sim, 3 minutos, 4 minutos, em silêncio, sem pensar em absolutamente nada. Entendeu. Não, eu verifico primeiro se tudo aquilo que eu vou usar durante o espetáculo está no seu lugar, certo? É, antes de entrar em cena, eu costumo fazer minhas orações e passar o texto mentalmente. Antes de eu começar o espetáculo, eu passo o meu texto mentalmente na cabeça. Ah, entendi. Faço minhas orações e peço pra que o além ajude, que tudo corra bem durante o espetáculo. Ah, tá. Você faz uma mentalização. Uma mentalização e peço pra que eu consiga fazer um bom espetáculo. Toda vez o espetáculo é isso. Não, não tem nenhuma mania. Eu só gosto de começar, pensar um pouco na personagem e ficar tranquilo. Sempre tranquilo. A mania que eu tenho é de me apontar faltando muito pouco o meu espetáculo. Eu não chego, não fico fazendo muito antes, não. Faltam 10, 15 minutos, aí que eu vou começar a pôr a roupa, maquiar e fazer. Eu acho que essa é a minha mania maior. Não tenho pressa, não. Vai tranquilo, de boa. É em Deus. Não, normalmente eu rezo, eu oro, eu fico em contato comigo mesma, passo uma água embelezadora, termal da Caldali, pra ficar cheirosinha. Isso é uma mania, em todos os seus espetáculos você passa água. Não, na verdade, falando sério, cada espetáculo tem manias diferentes. Cada personagem exige um tipo de mania. Tenho, eu tenho mania assim, de ficar, eu fico um pouco nervoso. E sim, eu gosto de me isolar um pouquinho. Eu faço minha oração, eu gosto de me isolar um pouco. E fico dojo de barriga. Dojo de barriga. É verdade. É bom se isolar um pouco no barriga. Então, é verdade. Tem alguma mania antes de entrar em cena, pra entrar em cena, durante um espetáculo? Eu gosto sempre de eu, de aquecer a voz, então eu começo a cantar, até porque também eu fico um pouco nervosa e isso me ajuda. Não, mas espera um pouco, aquecer a voz ou cantar? Estranho isso. É porque eu fico nervosa, isso me ajuda a extravasar. Então, mas a gente aquece e canta. São coisas diferentes, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. E esse canto... Por exemplo? Tipo, ó, 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 ó. Ah, tá, ok. Assim, ok. Essa é boa. E quando eu chego no camarim, eu gosto de ficar bem conceitada e quietinha. Isso é pro povo do vídeo acreditar que você fica quietinha no camarim, né? No camarim não, mas no camarim. Se inscreva no nosso canal, você clica aqui, clica aqui e se inscreve no nosso canal. E aí você vai ficar sabendo de todos os vídeos, de tudo que tá acontecendo na companhia de teatro em cena e com esse bando de gente louca. Se inscreva!